Conhece a t-shirt classic? Ela é feita com 100% algodão, sua malha é carcada fio 24.1 e o acabamento em costura simples. A gola é em ribana e a modelagem tem acabamento reto. É a linha com mais opções de cores disponíveis. Temos branco, cinza mescla, cinza chumbo, preto, amarelo canário, amarelo ouro, laranja, vermelho, vinho, rosa bebê, rosa pink, roxo, azul turquesa, azul royal, azul marinho, verde bandeira e verde musgo. E a numeração vai do P ao XGG.